Música Meu boné enterrado na cabeça Luvas rasgadas por pedaços de tranqueira Meu macacão já bem velho e bem surrado Estava sempre avermelhado de sujeira Esse uniforme era da minha profissão Eu trabalhava com ele a semana inteira Música Eu catei bichos das favelas e lançou Aproveitei-nos da curta abandonada Cortei meus dedos nas garrafas sem gargalo Trevi de frio nas medonhas madrugadas Entrei na igreja com os sapatos curados Peguei do lixo a tirada minha cantada Eu nessa lida tive uma grande surpresa Aconteceu numa noite de verão Ouvi um choro baixinho e meu sofrido Quando eu levava uma franqueira em minhas mãos Eu carregava junto ao lixo uma criança Recém-nascida, enrolada e vacilada Larguei de tudo e corri pra minha casa Cheguei a ter tua criança e eu salvei No outro dia registrei como meu filho Com muito amor e com carinho frio Dei comida, dei o teto e dei estudo Por sacrifício um grande homem renoquei Mais trinta anos depois fui aposentado Meu uniforme de trabalho eu encostei Agora vejo um doutor de roupas brancas E um uniforme alaranjado a casa rica Aí está feminista na corombeira O grande homem que do lixo retiei Doi para as gloriais Dei21 Com muito amor e com carinho frio Com muito amor e com carinho frio liaison de rica